Hi guys, Luciana from Leader School. So, this is Christmas. Vamos falar sobre o Natal? Vem comigo! Ok guys, so, quando falamos sobre o Natal, nós também trabalhamos com uma silent letter. Quando dizemos Christmas, Christmas, não pronunciamos a letra T. Nós temos muitas expressões relacionadas à palavra Christmas. Por exemplo, Christmas tree, a árvore de Natal. Nós temos Christmas Eve, que é a véspera de Natal. Christmas card, os cartões de Natal. Muitas expressões são relacionadas a essa palavra. É claro que você já ouviu a expressão Merry Christmas, que quer dizer Feliz Natal. Então nós, da Leader School, desejamos a vocês, que nos acompanharam nesse período, Merry Christmas! Legendas por TIAGO ANDERSON